Será que as facas safiras do CS perderam a sua soberania? Eu tava conversando com alguns amigos colecionadores de skins durante os últimos dias a respeito delas, as safiras, já que alguns dias atrás eu comprei essa linda carambi de safira e não me deixou tão entusiasmado quanto me deixava no CSGO. E bom, foi então que eu comecei a pensar um pouco mais a respeito das facas safiras. Cara, eu não sei o que acontece, tipo assim, a Valve deixou bem claro que os desenvolvedores, digamos assim, não estão tão preocupados com as skins. Eles deixaram claro isso pra gente, tá? E algo que eu ouvi, boatos que eu ouvi, que encaixaram muito com tudo que tá rolando aqui no mundo das facas do CS. Os desenvolvedores antigos do CS, aqueles que talvez criaram algumas certas skins, não estão mais trabalhando na Valve hoje, necessariamente. Eles podem ter sido substituídos e as pessoas que trabalham lá hoje e são responsáveis pelas skins, talvez não são as mesmas. Portanto, as safiras. Vamos lá, galera. Bom, eu comprei essa carambi de safira esses dias atrás, uma faca linda, e eu inclusive fiz uma postagem dela no meu Twitter quando eu comprei, né, e postei nas redes sociais e tal. E tipo assim, o que eu ouvi de pessoas perguntando se era uma face 3, se era uma face 4, e zoando, cara, não tá escrito. Então eu resolvi gravar esse vídeo que eu já tava devendo pra vocês, pra falar um pouco mais a respeito das Doppler Gems, e pra comentar aqui o que eu acho a respeito das facas safiras, as facas mais caras do CS, e comparar elas nesse momento com as irmãs, né, as outras Doppler Gems, a Emerald, a Ruby e a Black Pearl. Bom, antes de tudo, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, e não tá entendendo o que eu tô falando a respeito das facas safiras, ou se talvez você não lembra delas no CSGO, a diferença delas, do CSGO pro CS2, é que a textura Doppler das safiras pegou algumas manchas verdes e perdeu um pouco da coloração roxa. Resumidamente, é isso. Eu estou com uma faca safira na minha mão, uma faca que vale quase 50 mil reais, só que ela parece uma faca de 10 mil, parece uma Doppler Phase 3 ou uma Doppler Phase 4. Ela não mais parece uma safira como ela parecia antigamente. O resultado disso é que a dominância das safiras caiu demais. As facas safiras, como um todo, desvalorizaram mais do que as outras facas dessa categoria jam, tá? Tipo assim, é sério, algo está muito errado com as safiras, e eu comprei essa carambite, e na hora que ela chegou para o meu inventário, eu pensei, será que eu seguro essa faca por algum tempo, na esperança de que a Valve possa bufar ela? Porque assim, a gente chegou até a fazer testes aqui no canal, durante a beta do CS2 e quando o jogo foi lançado, né? Com, por exemplo, a safira com a luva Pandora, que era a luva que mais combinava com ela no CSGO. Antes a gente tinha um combo magnético, que a coloração da faca safira combinava com esse tom roxo da Pandora. Pra mim, assim, era o kit roxo mais bonito que tinha no CS. A carambite safira com um corner perfeito e uma Pandora. Não tem como ficar muito melhor do que isso falando de Dopplers. Agora, no CS2, cara, chega a doer o coração. Vamos fazer um antes e depois aqui pra vocês conseguirem perceber bem. Ó, esse aqui é o antes Pandora combinando com safira, roxos parecidos, sem mancha verde na lâmina da faca, sem uma coloração azul sem graça, tá? Realmente era mais roxo do que azul no CSGO. E agora, o depois no CS2 com a Pandora. Cara, eu não consigo compreender como que eles permitiram essa faca ser lançada assim, desse jeito. Porque, assim, tá certo que a Valve não se preocupa com o valor dos itens. A Valve não se preocupa com o prejuízo dos colecionadores de skins do jogo dela. Só que, automaticamente, fazendo uma faca que está mais feia do que a versão anterior dela, ela prejudica todos aqueles que possuem facas com a camuflagem safira. Simplesmente porque o preço dessa skin tá desabando. O kit que uma vez era perfeito não combina mais porque tem azul na lâmina da faca em vez de roxo. E há meses que tá assim e as pessoas comentam nas redes sociais, as pessoas postam no Twitter, os youtubers fazem vídeo a respeito e ninguém tá nem aí lá na Valve. Ninguém quer mudar as facas safiras. Eles vão simplesmente acabar largando assim, será? Enfim, uma faca que era pra ser roxa, agora tá azul, combinava com a Pandora, agora combina muito mais, por exemplo, com uma Cobalt Skulls ou com um Anfibius. E as safiras, em geral, estão mais parecidas com as Phase 3 e Phase 4. Agora eu quero abordar esse assunto. Tipo assim, nós já vamos abordar preço, nós já vamos abordar a qualidade estética das skins, as cores e tals. Mas antes, algo que eu quero só refletir aqui. Cara, esse sabre de luz aqui na minha mão, essa skin insana, que antes já chegou perto de 100 mil reais. Sério, já chegou quase 100 mil reais. Hoje tá sendo comercializada a mais ou menos 50k. Então assim, eu tô tentando encontrar o termo correto ainda, mas eu acho que é realmente que as safiras perderam aquela hegemonia que elas tinham, aquela soberania, né? Tipo assim, quando alguém falava safira, automaticamente você pensava, high cheer, você pensava, a mais cara de todas. E aí aqui no canal, principalmente, a gente começou a muitas e muitas vezes falar como que as Blue Jams eram mais interessantes do que as safiras pela sua raridade, né? Pela sua valorização potencial e realmente tiveram a valorização que eu prometia que teriam lá atrás, né? Então assim, quem comprou safiras durante esse tempo todo perdeu dinheiro ou simplesmente manteve, enquanto quem estava investindo forte em Blue Jams, por exemplo, teve uma boa lucratividade. Agora, o que faz, por exemplo, você comprar uma safira hoje em vez de comprar uma boa phase 3 ou phase 4? Literalmente nada. Você tem hoje uma M9 safira que existe 940 vezes no mundo, ou seja, um item bem limitado, tendo esse visual. Enquanto uma M9 Doppler phase 4, a famosa fake safire, que existe 7.959 itens iguais desse, tendo esse visual aqui que, cara, pra mim é virtualmente, assim, 99% idêntico, sério. E aí você tem esse item custando R$6.500 hoje, com base no buff, e essa daqui custando R$55.000. Tipo assim, cara, é difícil, é difícil entender. Pra mim ela tinha que ser um pouco mais roxa, não podia ter essas manchas verdes aqui que a gente encontra às vezes no playside da faca, e no geral ela tinha que parecer mais rara do que uma phase 4, e isso que aquela ali que a gente olhou nem é uma especial, eu não escolhi, eu peguei a primeira que apareceu. Inclusive, um amigo meu tava comprando uma faca Doppler, e aí ele me mandou essa print aqui pelo WhatsApp de uma Karambit P3 que ele comprou, e na hora que eu olhei eu falei, cara, você comprou uma safira, velho? Tem Karambit Doppler phase 3 que tá mais bonita do que essa safira que eu acabei de comprar. E bom, o que a gente acaba percebendo recentemente, que aqui que vai a dica como investidor pra vocês, é que as facas mais high-tier, as facas mais caras, elas estão valorizando um pouco menos até do que as facas mais baratas, como a phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 das Dopplers, tá? Antes a gente tinha aqui essas facas como a Butterfly Emerald e a Butterfly Safira custando 100 mil reais, agora elas estão aí na casa dos 70 e 60, a gente tinha a M9 Safira, como eu comentei, chegando a bater quase 100 mil reais, tá? 85 mil reais foi o topo da M9 Safira, agora é uma faca que tá custando 54, enquanto a gente compara aqui por exemplo o pico e o valor atual da M9 Ruby, ela chegou a vender aqui acima de 60 mil reais, tá? Mas hoje uma M9 Ruby tá 53 mil reais, é uma diferença muito menor do que a Safira, ela teve uma desvalorização muito grande em Safira, realmente. A gente pode pegar outro exemplo aqui, a Carambi de Safira, tá? Hoje é uma faca que tá 44 mil reais, o topo dela foi 74 mil reais, 30 mil a mais, cara. Imagina a pessoa que pagou 74 e agora ela vale 44, a pessoa tá perdendo 30 mil. Pra base de comparação, o topo da Carambi de Ruby foi 60 mil reais, 57, e hoje ela vende a 45. Butterfly Safira chegou a 102 mil reais durante um dia e hoje ela vende a 63. Cara, tem noção do que é a faca desvalorizar 40 mil reais? Então assim, por mais que no último mês e dois meses a média de valorização dessas facas aqui tenha sido, sei lá, digamos que 10% ao mês, o tanto que elas perderam de valor durante esse último ano é grande. E a tendência é que as pessoas continuem simplesmente comprando phase 3 ou phase 4 e a demanda aumente nesses itens e diminua nas Safiras, caso a Valve não mude elas. Tipo, depois de fazer essas análises, tá realmente nítido pra mim que essas faquinhas aqui tão com uma demanda muito baixa no mercado e por isso o preço tá desabando. Do contrário, a gente pega aqui uma phase 2. Vou fazer o exemplo da Butterfly que é o que eu já fiz antes, né? Ela tá na máxima histórica. Então assim, enquanto as Safiras tão 50% abaixo do seu topo, a Butterfly Phase 2 tá construindo um novo topo agora. As Black Pearls, por exemplo, também estão construindo um novo topo agora. Uma Butterfly Black Pearl que antes, quando a Butterfly Safira valia 100 mil, ela valia 30 e poucos, agora tá valendo 40. Então tipo assim, o mercado é influenciado pelo visual realmente em game. E aí se você tem algo em game que tá deixando a desejar, provavelmente o item acaba desvalorizando mesmo. Bom, mais dicas a respeito de facas e skins de ICS no geral você vai encontrar aqui no meu canal e também lá no meu Telegram, onde a gente também tá fazendo sorteios. Se você precisou vender alguma skin sua ou quer fazer alguma trade, pode me chamar no Twitter ou no Insta. E galera, estou com um inventário aqui com muitas e muitas skins, estou estudando esse mercado a fundo pra entender cada vez mais. E o que eu tô vendo é que realmente a Ruby tá sendo uma safe bet, digamos assim, tá? Pessoas recentemente me perguntaram se valia a pena comprar facas Rubis e eu falei que valia e elas compraram e lucraram. E como a gente tem as Emeralds meio que dominando o mercado agora, cara, essas facas aqui estão bem interessantes. Inclusive eu tô estudando comprar uma Butterfly Emerald, tô negociando uma que foi dropada por um brasileiro, não tenho certeza ainda o que farei com essa faca caso comprá-la. Mas olha, por R$70 mil, né, que é o preço de mercado desse item aqui, eu diria que é um investimento arriscado. É bastante grana em um item só, só que a chance dela voltar pra R$100 mil existe, tá ligado? Então só o tempo nos dirá se a Emerald valoriza ou não. Agora, Safira, tô decepcionado. Vou acabar vendendo a minha carambi de Safira, se você quiser comprar me procura. Então junto a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou!